Muito bem, a gente já tá de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo pra trazer pra você, principalmente você que tá aí, preocupado com a vida, desempregado, perdeu aquela vaga no distrito industrial, infelizmente a crise econômica acabou impactando muita gente. Não se desespere, sempre tem uma solução e é pensando nessa solução de recolocação no mercado de trabalho que o Jornal Amazonas em Tempo traz pra você a série Raio X Manaus. Diz aí, Marcela Asmar. Amaral, é uma super oportunidade pra 2016, você que passou 2015 ou terminou o ano de 2015 sem trabalho, fica ligado porque entre os dias 10 e 15 de janeiro o Jornal Amazonas em Tempo vai te dar muitas dicas, dicas de emprego, dicas de concurso público pra você que é concurseiro e muito mais. Dá uma olhada aqui, vê como é que vai ficar. Perdeu o emprego? Hora de virar a página. Do dia 10 a 15 de janeiro, o Em Tempo vai trazer a série de matérias Raio X Manaus, um mapa do emprego para você entrar em 2016 com o pé direito. Você sabia que sobram vagas de trabalho em Manaus? Tudo sobre concursos, segmentos mais promissores, perfil de profissional desejado e muito mais. Não perca tempo, reserve seus exemplares com o jornaleiro mais próximo. Patrocínio Ana Figueiró, Estácio de Sal, Unidade Manaus. Realização em Tempo. E olha só, 10 a 15 de janeiro. Sabe o que você faz? Você compra pra você, compra pro irmão, compra pro tio, compra pra família toda, pra aquele amigo que tem a família e tá desempregado. Muitas oportunidades de emprego em Manaus sobre emprego, por incrível que pareça. E você vai ter todas as informações pra escolher onde é que você quer trabalhar, saber quais são as dicas de concurso público pra 2016. 2016 é o ano, viu? Você que tá se preparando pra concurso público e tá aí. Do dia 10 a 15 de janeiro você compra o seu Amazonas em Tempo e compra muito. Não compra um só, não. Compra e distribui, porque é o raio-x do emprego aqui no estado, viu? Fica atento, Amaral. 12 horas, 12 minutos, ronda policial do programa da comunidade. Nós vamos trazer pra você informações sobre um assalto a uma distribuidora no Alvorada, zona centro-oeste da capital, que deixou pelo menos duas pessoas mortas e outras duas feridas. Quem traz pra gente todos os detalhes na tela é o repórter Danilo Alves. Pois é, o crime aconteceu por volta das 10h30 da noite. Segundo testemunhas, quatro homens estavam em um carro preto e duas motos, anunciaram o assalto. Eles renderam o vigilante e subiram. Mas o segurança que dava apoio à empresa percebeu a ação dos bandidos e revidou. Houve troca de tiros e quatro pessoas ficaram atingidas. Duas delas morreram, sendo elas o carregador Etevaldo Ramiro de Lima, de 51 anos, que foi levado ao SPA da Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos, e o próprio segurança, Francisco da Silva Brito, que morreu às 5h da manhã no hospital, 28 de agosto. Vale ressaltar que a empresa fica na mesma rua da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. Quem não conhece, fica na Avenida J, ali no Alvorada, uma área de intenso comércio e que, infelizmente, acaba sendo alvo de bandidos. Os bandidos esses sabiam da rotina da empresa e, principalmente, tinham informações privilegiadas de todo o conteúdo, do dinheiro que havia lá dentro, se era pagamento, dia de pagamento de funcionário ou de fornecedor. Isso é muito sério e precisa ser investigado. O fato de estar na mesma rua de uma delegacia especializada não implica na prevenção a esse tipo de crime. A gente sabe muito bem disso. Isso porque a DRFD é uma delegacia especializada que vai trabalhar a partir de agora, no momento em que o crime acontece. E, neste caso aqui, um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque a gente tem duas vítimas. Duas vítimas dessa tentativa de assalto. Uma delas é o Francisco, um ex-policial militar, que foi ferido e morto enquanto defendia um patrimônio para o qual ele foi contratado como segurança, Marcelo Asmar. E, Amaral, infelizmente, a gente traz mais um resultado trágico para assalto que está acontecendo na cidade. A gente espera, francamente, que o mais rápido possível essas pessoas, esses autores aí, sejam presos, porque é a impunidade que leva à frequência dos crimes. A pessoa, o criminoso, achar que é imune, que é ileso a qualquer tipo de penalidade do Poder Judiciário. É importante a gente trazer isso aqui e, principalmente, dizer que as investigações vão continuar. Eu tenho confiança plena que a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai trazer um resultado positivo e vai fazer prestação de contas para a gente, porque é isso que a gente tem visto. 47% dos crimes foram desvendados em 2015. Eu tenho a impressão que, em 2016, vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, a gente traz esse resultado aqui. Um homem carregador de 50 anos, que tinha ali uma vida pela frente e a gente acabou trazendo aí a morte dele. E ainda do policial militar, do ex-policial militar, que trabalhava como segurança ali da distribuidora Ótimo. 12 horas e 15 minutos, a gente vai trazer mais informação de polícia para você. Um táxi foi roubado. Quatro pessoas roubaram o táxi. Elas foram presas aí na última terça-feira. Foi o assalto no Tancredo Neves, zona leste da capital. Quem vai trazer as informações dessa prisão para a gente é o Juscelio Paiva. Coloca o Juscelio na tela. De acordo com a Polícia Civil, o grupo é especializado em roubos de veículos aqui na capital. O alvo deles era um taxista. Na ordem, nós podemos acompanhar o David da Silva Fontes, conhecido como Sindel, aquele mesmo personagem do Mortal Kombat, o Henrique da Costa Silva, de 18 anos, o Jonathan Pereira Chaves, de 20 anos e o Matheus Ícaro, de Menezes. Quem vai explicar melhor sobre a prisão é o delegado titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos Péricles Nascimento. Então, delegado, a quadrilha foi presa na última quarta-feira, na zona leste aqui da capital. Eles já eram investigados há quanto tempo pela prática criminosa? Exatamente. A quadrilha roubou um veículo Siena táxi na última terça-feira, por volta das 22 horas. Foram encontrados por volta de 5 horas pela equipe da 14ª CICOM, juntamente com o veículo e mais 3 menores, conduzidos à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Logo após, uma equipe de investigação da DRFV saiu em diligência à procura dos demais envolvidos, encontrando-os na casa do Davi. Na verdade, encontrando o Davi e o Matheus na casa do Davi. Lá também estava uma chave de um carro e um aparelho de som, que depois soubemos tratar de um outro veículo que eles haviam roubado no mesmo dia, um outro táxi. Agora, para que era utilizado esse veículo? Roubava, vendia, fazia o que com o carro? É, eles são acostumados a roubar veículos para a prática de demais delitos. Roubava, principalmente os veículos, para praticar outros roubos. Quais crimes eles vão responder? Eles foram presos em flagrantes por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Muito obrigado ao delegado Péricles Nascimento. Olha só, eles ainda apresentaram agora pela manhã o Jefferson Pinto da Costa, que é envolvido em roubos de motocicletas aqui na capital. Ele foi preso no bairro Coroado, na Zona Leste. E quem vai explicar melhor é o delegado adjunto da DRFV, que realizou a prisão. Delegado, bom dia. Ele era investigado já pelo crime? Na verdade, nós recebemos uma denúncia anônima que uma moto nova estava sendo vendida por um valor muito abaixo do mercado. Nós conseguimos localizar o anúncio dessa motocicleta e procuramos identificar quem seria o vendedor. Então, nós identificamos na tarde de ontem o Jefferson vendendo essa motocicleta num posto de gasolina ali na Cosme Ferreira. Imediatamente, a equipe de investigação já identificou que a moto estava com alteração de placa e documento falso. Nós, então, demos voz de prisão, ele foi conduzido até a delegacia e nós lá identificamos qual seria a moto verdadeira. Verificamos que essa moto havia sido roubada na véspera de Natal de um motorista de ônibus no momento que ele chegava no trabalho ali na garagem da empresa que fica ali na Armando do Mendes. A vítima foi convidada a comparecer até a delegacia e lá ela reconheceu o Jefferson como um dos autores do roubo. O roubo foi cometido por volta das 7 horas da manhã por quatro elementos que desceram de um gul vermelho e um deles estava utilizando uma escopeta. E aí a vítima disse que essa pessoa que estava utilizando essa escopeta era o Jefferson e reconheceu ele principalmente porque ele tem uma tatuagem de terço na mão e aí a vítima lembrou bem desse detalhe. E aí ontem na delegacia ele disse sem sombra de dúvida que era o Jefferson um dos autores do crime. As investigações continuam para saber outros crimes possivelmente cometidos pelo Jefferson e seus comparsas e também identificar essas outras pessoas. Ok, muito obrigado ao delegado. Todos os suspeitos serão encaminhados à cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe o que é bom nesse balanço que o Juscelio trouxe para a gente, Amaral? O que é bom de notícia nessa história toda é que os crimes de roubos e furtos já estão aí sendo desvendados com rapidez. Na véspera do Natal já foi preso um. Quer dizer, tem duas semanas isso aí, três semanas, então já está sendo tudo rápido. É importante que a delegacia continue prestando essa informação para a gente para dizer para quem está em casa, está na dúvida, será que eu entro no mundo do crime? Será que eu não entro? Será que eu roubo? Será que eu não roubo? Não roube, porque se roubar você consere o risco de ser preso. 12 horas e 19 minutos, Amaral. A gente segue o programa da comunidade, dessa vez trazendo um destaque deste sábado na programação da TV em Tempo, tem Fala Presidente ao vivo. Conta aí, presidente. Estamos finalizando a edição sábado, meio dia em 30, ao vivo, aqui no SBT. Fala Fala Presidente. Um abraço pessoal do agora. Tamo junto, hein? O ano de 2016 começou e com ele traz esperança, saúde, paz, sucesso, o que nós desejamos. Mas o que vai acontecer em 2016? Por isso hoje eu telefonei aqui para o pai carneiro de Oxalá, que vai prever o futuro das pessoas. Né, esse pai carneiro? É, é, é. Gain! Muito bem. Vamos conversar com as pessoas por aqui. Estamos no centro de Manaus para saber do futuro de todas as pessoas. Ele vai ler a mão e fazer outras coisas. Começa logo lendo a minha aqui, vai. Presta atenção! Você vende produto de beleza? Sim. Só não usa, né? Ah, não. Mas vende. Deu! Olha, Aisha, aqui vejo que 2015 não foi tão bom como 2016, porque você é uma moça muito sentimental. Ô, meu Deus do céu, como é que você acertou? Qual é o seu bairro? Bem, eu não tenho bairro se eu tivesse bairro mesmo, né? Eu já ia estar cheio da grana. Ui! E eu estou prevendo que se você não sair daí, caro vai atropelar você. Aqui diz que em 2016, seu patrão promete em demitir você. Pode ir, senhor Arnaldo. Em 2016, será muito melhor que em 2015, porque você vai parar de apertar o preto. Você vai parar de apertar o preto? Não, paro, paro. Ah, vá! Ih! Não compreendo, não compreendo, não dá para entender. Dois de paus, dois paus. É, passou o Réveillon com dois paus na mão, é verdade? Eu acho que aí procede, procede. Fia! Nossa! Aproveita e solta o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação e comunidade para você, 12h22. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho